No vídeo de hoje nós vamos mostrar o passo a passo de como fazer essas lindas telhas decoradas usando a juta, o barbão de corda de sisal. Vamos fazer e espero que todos gostem. Mas antes do nosso passo a passo... Já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like e aperte o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal. Muito bem, vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos! No trabalho de hoje eu vou precisar de uma telha cerâmica, precisar de juta, tinta na cor vermelho, amarelo e verde, tinta de PVA, corda de sisal, barbante de sisal e verniz em color. Primeira coisa que eu vou fazer é furar dois buracos na telha. Eu já furei para poder antecipar e o vídeo não ficar muito longo, mas eu furei com a faca, usei a ponta da faca, com paciência, furei os dois buracos. A primeira coisa que eu vou fazer é usar o verniz em color e vou pintar por toda a telha. Vou usar e vou pintar. Fusei o verniz por toda a telha. Agora eu vou esperar secar. Enquanto isso eu vou fazer os detalhes que eu vou usar na telha. Primeira coisa que eu vou fazer, vou fazer um molde para fazer as pétalas das rosas e a folhinha. Pode ser o tamanho e desejo de cada um. Recordei aqui para fazer a demonstração. Vou usar a tinta PVA. Vou usar um pouco, pintando apenas assim, do começo. Fazendo apenas um pouco de tinta para dar um detalhe da folha. Vou fazer isso. Já fiz em várias folhas. E agora eu vou usar barbante. Barbante de sisal. Usar cola quente. Vou fazer isso. Uma virada, pequena virada aqui. Já fiz. A mesma forma eu faço isso nas pétalas. Pintei com um pouco do amarelo. Vou usar cola quente. E vou fazer o contorno com o barbante de sisal. Fazendo o formato da tela. Fazendo isso, eu recorto aqui os excessos. E aqui eu coloco um pouco de cola. E junto. Fazendo isso. Esperando um pouco secar. Faço isso com todas as pétalas. E em seguida eu vou juntar. Junto assim a pedra. Aí o que eu vou fazendo? Coloco cola. E vou juntando. Uma sobre a outra. E faço isso. E vou formando a rosa. Terminando a rosa. Coloco uma pétala. Aliás, meia pérola. E formo a rosa. Da mesma forma, eu fiz com essa outra vermelha. E vou colocando as pétalas. E a meia pérola. Agora vamos para a parte da decoração. Já montei as rosas. Vamos agora para a parte da decoração. Vamos lá. Eu vou usar a junta aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal